Você é pequena, mas você é pequena, meu amor! Quero falar que ao teu lado eu tava em lado, eu nunca consegui me ver, mas só eu sei de você, só não queria dizer. Você é pequeno, mas você é pequeno, eu nunca consegui me ver, mas você é pequeno, eu nunca consegui me ver, mas só eu sei de você, só não queria dizer. A lenda não lhe dá o que sobrou É um rio combinado sem saída De um passado que parece tão pequenininho O céu não sabe de mim O céu não sabe de mim Não sabe de mim O céu não sabe de mim Não sabe de mim Não sabe de mim Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL